Fala galera, beleza? Aqui o Itafundo é o Troll Tá muito chato essa minha intro já, não mano? Vou mudar, agora eu vou falar... Troll. Fala galera, beleza? Aqui o Itafundo é o Troll Melhor vez que eu falo isso... Trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez um vídeo de Left 4 Dead 2 É mesmo, é? Patrocinado pela loja Willomut Souza Barbosa Jr. Que o canal dele tá na descrição, beleza? E no início desse vídeo aqui eu peço que vocês assistam logo os últimos vídeos do canal de Need for Speed Que o Youtube tirou as minhas views dessa bosta, essa bosta, essa merda Então eu quero que vocês assistam lá, deixem o like de vocês lá Pra ajudar a notificação do canal, vocês compartilhem e se inscrevam aí, beleza? Então vamos pro vídeo, olha aqui o single player Vamos botar no expert, porque a gente é Troll, nada a ver Tá alto para cacete 3 de vídeo Pois é, a gente tá aqui, já chegamos no lugar que eu não sei o que é Porque eu escolhi uma fase totalmente aleatória Então vamos lá A gente pode pegar um machado Eu vou pegar esse aqui, porque a pistola é meio ruim Ai, que susto Caraca, eu tomei um susto, velho Mano, o que foi isso? Mano, me cura aí, velho Ninguém tem cura aí, velho Ah... Sua merda Tá, onde é que a gente anda? Que susto Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Tá no expert, mano Ela me tirou 20 de vida só com aquela porrada Sai daqui Matei? Morre Morre, sua bosta Sua bosta Sua bosta Não, sua bosta Não, não, não Foi mal, foi mal do time Não, não chamei de bosta, não Ah... Não Eu tenho que pegar a pistola, porque... O negócio é hardcore aqui, tá ligado? Não, é, vai ser uns olhos logo Vai, 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 vai Mete bala Mete bala, galera Mete bala Mete bala Mete bala Não sei nem ver que eu tô atirando Eu tô atirando na minha amiga Tem que pegar o molotov Deixa eu me curar, porque... Mano Espera um segundo, espera um segundo Beleza, tamo tranquilo aqui Tem que pegar o molotov Cadê o molotov? Cadê o molotov? Cadê o molotov? Cadê o molotov? Cadê o coquetel molotov? Nossa, peguei o molotov Tem que tacar a molotov onde? Tacar naquela mulher ali Uuuu, tacar a molotov É, velho Que da hora Nossa, que fogo, hein Tá, beleza Tem que pegar um rifle Aonde? Eita Caraca Sai, 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 sai Matei Caraca, tem que curar a mulher, mano Ela tá morrendo Tem que curar ela, tem que curar ela, tem que curar ela Vamo lá Beleza Caraca, olha essa shot Olha, um shot que é um rifle Um shot que é um rifle Um rifle Sem dúvida Sem dúvida Não, rifle não, um shot Uuuu, que burrice Tá Tá, é... Molotov Pegar o molotov Beleza, vamo lá Caraca, tem muito zumbi aqui, velho Ferrou, ferrou Sai, sai Vai Não explode essa merda Explode não Explode não Beleza, vamo lá Tem muito zumbi aqui, velho Caraca, olha isso Caraca, olha tanto zumbi que tem ali Dá pra jogar... FUDEU DE VEI FUDEU DE VEI OH GUYS Vai, 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 tá aqui o molotov em todo mundo, maluco Beleza Tá aqui o molotov na galera Só outra galera pra cá Tem gente pra cá pra matar? Help, cut, help Ai, já tão atendendo ali, já tão atendendo ali, relax Bora pra cá Onde a gente vai agora, velho? Onde a gente vai agora, velho? Tá, eu tenho que ir pra algum lugar Tamo no expert, já tô conseguindo jogar Que legal, velho Pra onde a gente vai, mano? Caraca, olha o tanto de cara que tem aqui, velho FUDEU DE VEI O DA LINGA, o DA LINGA me pegou Caraca, olha o tanto de cara, velho Morri Morri, morri, morri Já era, já era, já era, já era, já era, já era Já era, já era, já era, já era, perdemos, já era, já era Na expert, uma falha dessa que eu dei, já era Caraca, não dá, mano, tá todo mundo no chão e só tem eu vivo Tenho que me curar primeiro, né? Relaxa aí Não, relaxa, vocês aguentam, vocês aguentam, vocês aguentam Relaxa Vai, tu revive um, eu revive o outro, vamo lá Ei, pegue sua assa Nossa, eu pensei que Nossa, velho Vocês tem, vocês tem medkit? Na verdade, só não tem medkit A gente vai ter que voltar lá pra pegar Será que ainda tem lá? Vamo voltar lá pra pegar medkit Caraca, não tem mais medkit aqui E eu vou ter que pegar essa bosta aqui, não sei o que é Já era, galera, já era, perdemos já Vocês vão morrer Coach, não sei o que, Rochelle Tá, é pra ir pra onde? Look out aonde? Caraca, valeu mano, tu me assustou? Será que eu tenho que abrir aqui? Pra onde que eu vou, véi? Ah, é pra cá O cara pulou em cima de vídeo, ok, sai De novo! Vambora, pra aqui Eu quero sair! Pra onde? Será que tinha uma escada que esse tempo todo eu não vi? Pra onde que é pra aí, galera? Nossa, assinando o zumbi pra cá É, né, porque tem que matar Vem, só vem, só vem, viado Só vem Morre, morre, morre Morre, eu falei morre Morre Morre, morre Morre, sai daqui Tá, vamo lá Garage sale Acho que a seta quer dizer que é pra gente ir pra lá, né? Será que é? Tá, isso, beleza Já tá me ajudando a viver, sai Ai Ai, não, 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 não Sai! Sai daqui Nossa, o cara corre mais do que não sei o que, velho Ô bosta, sai daqui, mano Reloadando, reloadando Caraca, velho, muito da hora Na moral, na moral, na moral mesmo Eu tenho esse jogo no meu PC também, só que eu tô jogando PC duro porque o dele roda, o meu não roda Vamo Ah Caraca, é muito zumbi, velho Nossa, mano Caraca, olha o tanto de zumbi, mano Toma Eu não atirei em amigo, sai Sai! Caraca, é muito cara, velho Cara, não, sai Sai daqui Carrega, sai, 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 sai Sai, 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 sai Pega essa merda, vai Ah, já era, já era, caí Caí, caí Isso, tá, tá me vendo, tá me revendo Preciso de munição na, na, na Na shotgun Que pizza Que pizza Nossa, tem um negócio aqui, o que é isso? Ah tá, vou jogar Dá pra bater neles com isso? Dá pra bater Pega, porrada Toma porrada Morreu Ei, cuidado pelo carro Agora ferrou Ativaram o alarme do carro Vai vir um monte de gente agora Putz, nem tinha ativado o alarme, fui eu que fiz a cagada Caraca, olha o tanto de zumbi, velho Joguei Joguei, joguei o gás, joguei o gás Oh, gás Caraca, olha o tanto de zumbi, velho Pega a bala Mano, olha o tanto de... Me pegaram, me pegaram, me pegaram, me pegaram, me pegaram, me ajuda Me ajuda Mete bala, mete bala Olha o tanto, velho Mano, olha o tanto de zumbi Caraca, tô me revivendo aqui Calma, calma, tô te ajudando Já sai Eu vou morrer, eu vou morrer Sai, seu bosta Eu vou morrer pra um zumbi, sério E ninguém tem magic kit Eu tô morrendo Eu tô morrendo muito rápido Eu vou morrer Eu vou morrer Se eu não achar um magic kit eu vou morrer Ferrou Caraca, eu não posso morrer assim Ai, não Sai, zumbi 4 de vida 4 de vida 3, sai Ai, foi mal Não, 2 de vida Eu não posso morrer Não Caraca, o boomer explodiu Não Um de vida Não, cara, eu vou morrer Reload Magic kit É magic kit ali? Que isso Ai, eu vou morrer Alguém me... a gente vai morrer na verdade Todo vai morrer Eu vou morrer Morre Sou guerreiro Sou guerreiro Não vou morrer assim Mentira, eu vou sim Porque não tem magic kit aqui Ai, caraca, que susto velho Eu morri Então é isso galera, o vídeo vai ficando por aí Que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem mais Left 4 Dead Pede pro Willem ficar aqui em casa pra poder gravar Deixe seu like, se inscreve no canal No meu e do Willem Pois é, se inscreve no canal do Willem Vai estar aí na descrição que eu falei isso 4 vezes E é isso galera, deixe seu like Valeu Falou Aperte pra ele ficar aqui em casa pra eu gravar Tchau